Ele falou que seria a sua segunda banda, o Cansei de Ser Sexy tá um pouquinho parado nos últimos anos, é uma intenção retomar, enfim, elas moram todas em Los Angeles, né? Como é que tá sendo isso, assim? Como você tem pensado isso? Sim, todas as integrantes do Cansei moram em Los Angeles. A gente meio... O Cansei, no momento, tá assim, meio que... Como é que é? É... Por demanda, entendeu? Então, se a gente tem algum convite, a gente... A gente... Eu converso com as meninas quase todos os dias, a gente tem um grupo no Zap, somos muito amigas, e... Mas é isso, o Cansei tá parado mesmo. A gente começou a fazer umas demos, trabalhar em coisas, só que aí veio 2020, né? Desanimou algumas pessoas aí pelo mundo. E aí a gente meio que... Sei lá, é muito difícil, é muito longe, sabe? É difícil, eu digo, porque cada um agora tem uma vida. E aí isso acaba um pouco com a... Com aquele fervor de troca, assim, né? Que a criatividade é rápida. Você não pode ficar... Ai, daqui a pouquinho eu vejo isso. Não, a criatividade é a primeira... Tá lá na prioridade, se você não atende ela, ela vai embora, entendeu? Entendi. Então, é assim. É assim que tem que ser. E é assim que é. Mas aí há um plano de reunir, assim, pra... Aliás, deixa eu fazer uma pausa de bastidores aqui, ó. Que eu vou passar mais águas pra eles, porque estamos no bastidor e estamos sem a nossa jarra. Sumiu a nossa jarra. Obrigado, obrigado. Eu não faço ideia onde ela foi parar. Eu fiquei procurando ela antes de começar, que nem um maluco. Então, a gente vai ter que... Depois a gente lava com carinho aí todos os copos, se precisar. Mas a gente tava sem a nossa jarra. E aí, então... Não, mas é assim, a gente tá sem planos de... Porque a gente tava com os planos, mas aí veio a pandemia, aí todo mundo desanimou. E aí, quem meio que tava com prioridade era mais, assim, as pessoas que já estavam... Sei lá, tipo a Letrux, meu. Ela lançou o segundo disco dela, veio a pandemia. Então, ela, né, chegou com tudo. Como a gente não tinha nenhuma prioridade, assim, a gente meio que... Ah, vocês fizeram aquele show de 2019 no Pop Load também. Foi o último? Foi o último. E pegou bem pré-pandemia, né? Se vocês tinham planos mesmo, já deu uma interrompida. É, então, o plano era pra voltar... Aquilo lá era o comecinho, assim, de uma volta. Mas aí, perdemos o momento, né? É, a pandemia atrapalhou tudo. E não adiantou... E não adianta você falar assim, Ah, então eu vou segurar pra retomar depois da pandemia. Porque durante a pandemia tudo mudou, todo mundo mudou, sabe? Não é algo que se represe, né? É, sabe? Assim não adianta falar, ah, vamos, então... Mas existe uma vontade. Mas como por conta da distância, né? Não é um plano que você pode falar, ah, vamos aí juntar o fim de semana e fazer acontecer. Precisa de muito planejamento. A vida de cada uma das meninas mudou bastante, né? Então... Então... Então...